E aí meninas e meninos, bom pessoal, mais uma abertura aqui no canal berrando do jeito que vocês gostam Porque vocês já estavam reclamando comigo que eu tava muito desanimada Então, voltei super animada aqui porque o vídeo de hoje é Martesca da Mayped Então, bora nessa? Então, eu reuni aqui todos os produtos que eu tenho da Mayped Porque eu vou organizar esse estojo aqui, ó, que eu recebi lá da Nova Undina Vai estar aqui aparecendo pra vocês os outros modelos que tem desse daqui Com, obviamente, materiais dessa marca aqui que vocês estavam me pedindo demais Eu também vou testar alguns dos produtos mais interessantes da Mayped, Maped, sei lá como vocês falam Nesse bloquinho aqui da Finideia da coleção Docinhos, que é a minha coleção em parceria com a Finideia E é um caderno de ideias, mas ele não é pautado, nada, não tem linha nenhuma Então, eu posso fazer o que eu quiser, posso fazer de tudo quanto é teste Então, antes de eu começar organizando os materiais dentro desse estojo e testando com vocês Justamente por ser uma área testa Eu vou apresentar os materiais que eu tenho aqui bem superficialmente, que eu sempre faço isso Então, bora lá, que faz um tempo que eu vou trazer a maior testa pra vocês Eu tô ansiosa Vou começar com o maior kit daqui, que é esse aqui, que vem Dez tipos diferentes de material Então, aqui, são dez unidades de brush pay Dez de fine point, que é uma caída de ponta fina, estilo estabil, aquela ponta 0.4mm E doze unidades de lápis de cor, que são, na verdade, vinte e quatro cores Cores é ótimo, né? Vinte e quatro cores, porque são dois em um Bom, agora, pro marca-texto, que é uma coisa que eu gostei muito deles e que eu não tinha Ah, você comprou, inclusive, naquele vídeo, né? Do comprando... Do pôs, gente! Minha mãe dando sim pra tudo Vocês não viram esse vídeo Continuando, aí tem marca-texto, esse kit de três unidades pastel Ah, e a Maypad também tem essa brush pay, que é bem legal Brush pay é ótimo Nossa, hoje eu tô péssima Esse marca-texto aqui de rolo, que eu tenho amarelo e verde Só que eu não sei onde tá vendo Aí tem kit de caneta de ponta fina Eu tenho esses três kits aqui Que a caneta é basicamente a mesma Ah, isso muda meio que a embalagem Aí tem lapiseira, caneta, custojo que eu vou organizar Aí tem o quê? Canetinha Canetinha que a Maypad demais tem, ó Essa aqui que é do Essa outra que é a mesma kit, só que essa aqui tem vinte e quatro unidades Essa outra doze Tesoura, gás Os abondadores Os abondadores tem esse aqui que eu acho muito legal Cada um deles tem um diferencial Esse aqui, por exemplo, quando você aponta Quando já for o suficiente e o dente dele sobe, desce Alguma coisa assim O sapo, que você quando aponta, quando já tem o suficiente, quando já apontou o suficiente Os olhos abrem E esse aqui que é uma borracha barra apontador Que eu uso muito, então tá acabada Lápis de cor Tem esse kit aqui que a gente comprou Na lata, são vinte e quatro unidades E esse outro aqui, neon, de seis unidades Que acho que todo mundo conhece esse kit E eu vou dar só uma ênfase maior Pra um produto aqui que eu gostei muito E esse aqui que é... São doze unidades da caneta de ponta Aqui na da Mayped Dozão, tipo, dez Eu gostei muito, achei muito interessante, ó Ele fechadinho Ó Eu acho muito legal E pra apoiar na mesa, você pode, ó, inclinar Tá vendo que tem o mecanismo? E aí você inclina e bota na mesa Eu acho muito legal isso Então eu vou deixar aqui aberto E antes de começar a organizar os produtos Eu vou testar, vou pegar os mais interessantes aqui Então, na Mayped, eu vou testar os marradeços Que eu quero muito ver como é que são as cores desse pastel no papel Ah, por isso bem que eu nunca tinha testado Esse kit aqui é novidade pra mim Que eu nunca tinha visto de tão grande isso da Mayped Teste esse aqui também E... Ah, esse aqui é legal Porque esse kit aqui tem a ponta cônica Aqueles hidrocores com uma ponta que possibilita Você que dá pra você usar pra fazer lettering Então é muito legal Que além de hidrocor, se é uma canetinha Você também consegue fazer lettering Então eu vou começar, ó Eu quero muito... Eu acho que eles devem ser bem pigmentados Porque eu gostei muito do corpo deles Eu não sei Aquela ponta bem quadradona Estilo estabil Acumular no final acumula bem pouco Eu acho Até agora todas as cores estão condizendo com coco Porque tem caneta Que a embalagem é de uma cor E no papel é outra Então tá totalmente diferente Acumular um pouquinho mais normal É, mas é porque o rosto também é a cor mais escura Eu tenho muita dificuldade pra grifar Eu nunca consigo grifar reto E ele não é tão macio As cores são lindas Acho que é uma das cores mais lindas que eu já vi de marca texto pastel Mas eu achei ele muito duro na hora de grifar É, eu gostei Um dos meus favoritos Um dos meus favoritos Nossa, eu adorei Aprovado, né? Aprovado Vamos agora pra ver... Não, vamos testar esses rolinhos Que muita gente pergunta Eu já testei em algum vídeo aqui do canal Mas... Opa! Que é esse aqui Era pro verde estar aqui também Mas como eu falei pra vocês no início do vídeo Eu não sei onde tá Então... A cor dele é bem escura, olha Eu lembro que na última... Primeira vez que você experimentou Não gostou Depois você acostumou? Não, eu não gosto muito Eu acho legal, interessante Ó, esse mecanismo Mas assim... Você não tem controle de onde vai grifar Eu não acho muito prático Eita! Eu não acho muito prático Ih, pedia tanto O que foi? Perdi É o buraco negro do quarto da Mariana Ah, está linda Pode gravar sim Então, ok Um dia eu acho essa tampinha Então, bora pro próximo produto Eu vou testar agora com vocês A brush pen Eu tô doida pra abrir esse kit É um pouco maior que eu Mas tudo bem, é A cara de felicidade Não, tá pensando no Rafael Tendo que editar o vídeo Fãs de cor Não, o homem não deve entender Pô, bota essa bolsa toda Gente, é o seguinte É porque assim Aqui no canal A gente tem dois editores E o Rafael é um deles E eu não sei qual o Rafael me aguenta E quando, cara Quando o Rafael me ver Ele vai querer matar, gente Porque assim Então, eles não devem entender Por que que o amarelo tem que ser junto Do lado laranja Bota essa porra Bota essa porra Bota isso tudo no... Bota No estojo que se dói Tá, agora vamos para as brush pens Esse cabelo, hein Nossa, gente Se vocês soubessem Quando minha mãe briga Eu vou pegar essa bola preta Por quê? Eu só vou fazer um teste Essa aqui é qual? A brush Deixa eu ver como é que é a ponta A ponta é mais durinha Nossa, mãe Tá, já entendi como é que funciona a ponta Então agora eu vou pegar uma outra cor Quero só para testar a ponta mesmo O que que eu escrevo? Dessa vez eu vou escrever o que você fala Sim, Simônica Mari Não Maped Boa Mãe Pela primeira vez, hein Tá, vai Maped Só eu tenho nervoso a fazer esse barulhinho? É porque não é para fazer esse barulho Então assim É porque na verdade Eu comecei a me policiar Quando eu me pegava Fazendo muita força na brush pen Eu parava Porque essa força na caneta Ela vai começar a desfiar muito rápido Então tá fazendo agora Mas é porque eu achei a ponta muito dura Então para você fazer o traço mais grosso Tendo que apertar Que não é o certo Eu amei esse roxo Barra rosa Quero ver o verde Esse aqui parece bonito Vai, fala outra palavra, mãe É... Brush Mãe, você tá bom? Hoje eu tô muito bom É porque para quem não sabe Todas as vezes Quando eu peço para minha mãe Falar uma palavra Eu nunca uso a palavra que ela falou Você só lembra como é que eu faço B? É assim Ah não Faz o minúsculo Bonita Não, as cores são incríveis Eu acho que deve ser a base d'água Eu não sei Incrível, né? Não sei Mas eu gostei muito, muito, muito das cores Eu já entendi já É porque eu tava achando que pela ponta ser grandinha O lettering era pra ser grosso também Grande Mas não Não, é uma ponta dura Então o lettering fica menor Aprovado? Aprovado, aprovado Enfim, bora pro próximo produto Qual vai ser Nossa, a gente já testou pra todos, né mãe? Esse aqui tá bom Esse aqui Esse kit aqui foi o que eu falei pra vocês Que a ponta é cônica Ou seja A ponta não é pincel Mas você também consegue fazer lettering Olha que cores lindas Nossa senhora Até me emocionei E veio tudo na ordem de cor Meus parabéns Então vamos para a May E pedi que Olha isso Coisa mais linda Aqui embaixo Aqui em cima Nossa, é lindo Então olha só Vou pegar a roste Que vou te ver com a fervorita Pegar esse roste Que parece bonito E esse é um valor acessível, filha A Mayfid A Mayfid não é uma marca muito cara, não A gente tem uns produtos Que são mais profissionais Uns kits maiores Que nem esse aqui Que são mais caros Esse kit que pegou Do Santuí Sempre tem alguma coisa Sempre tem alguma coisa É, por aí Tem produtos da Mayfid Que valem muito a pena, sim Esse aqui é Vou deixar o preço depois Que eu não tô me lembrando de cabeça Essa é a ponta cônica Tá focando? Benina Oh, Benina Benina é ótimo Essa é a ponta, gente A caneta cônica Dá pra fazer Não, eu acho que pra Ai, a moto Essa caneta é muito legal Porque assim Ó, você consegue usar ela Como canetinha Pintar Fazer o que você bem entender E o legal é assim Que ela tem a parte mais fininha E tem a parte mais grossa Então é justamente Com isso a gente vai fazer o led Fala uma palavra Ai, Jesus Não tem mais caneta Pen Caneta, gostei Mas eu falei pen Vai, gente Não, você me desconcentrou Tá lindo Eu nunca sei fazer o traço do T Gente, me perdoem Mas assim Eu gosto muito da caneta cônica Porque é dois em um Você não precisa Necessariamente comprar só Só a canetinha Ou só a brush pen Você tem os dois em um Economiza, né? É, e nem eu proposto a caneta Eles não fabricam Pensando nisso Mas é que nessas descobertas da vida Descobriram que dá pra fazer Elaspe com essa caneta Então agora sim Chega de enrolação Não tem nem mais o que testar Bora pro estojo Ah, e essa aqui, ó Esse aqui desse Ô, meu Deus Tava tanto de pachá Eu vou pra lá não enrolar Viu? Mária não enrola, gente Tá, gente Ah, meu Deus Tá bom, então Próxima folha O bom é que essa folha é tão grossa A gramatura dela é tão grossa Que nem passa Assim Faz a sombra e tudo mais Não passa a tinta Nossa Ai, meio fininha, né? Mãe, eu odeio a minha letra Esquece Não vamos testar Tá, então eu vou testar Veramos a letra de Mônica Nesse canal, Brasil É isso? Sim, vou escrever Mariana aqui Peraí Ó, esse aqui foi o pen test da produção Gente, a letra é dela Então não me responsabilizo por nada Mentira, tá bonitinha E aí é isso Ela fez com as canetas Da Maped Desse kit aqui Que é o de ponta fina Então bora lá organizar o estojo Já tá escureceu já, gente Então se a iluminação estiver um pouco diferente Relevem Então agora sim Bora organizar o estojo Esse estojo é muito legal Mostra como é que são os compartimentos Aqui tem elástico Aqui tem mais elástico E aqui mais elástico pra variar Ou seja, são três partes Divididas por elástico Um, dois, três E a parte baú Que é a parte mais funda Aqui, pra ele podia, né? Adotar, né? Enfim, vamos lá Aqui tem dois, quatro, seis, oito Dez, doze Quatorze elásticos E esse kit aqui eu achei bem legal, ó Porque tem quantas canetas? Trinta, trinta, gente? Não, não é possível Não vem especificando a embalagem Vinte unidades Vinte unidades Então aqui Quatorze mais dois, quatro Não Quatorze, dezesseis Dezoito, vinte, vinte e dois Vinte e quatro Vinte e oito Vinte e oito Então eu já sei Aqui eu vou botar as fine pants E aqui eu vou botar as brush pants Ó, como a minha mãe, ela já pegou Minha mãe usou esse kit aqui, né? Pra fazer o pen test E aqui tem dez unidades Aí como tem quatorze elásticos Eu deixo dois elásticos sobrando na ponta Dois elásticos sobrando na outra Tá, gente Qual é a música favorita de vocês? Deixem aqui nos comentários Que eu sei que muita gente aí gosta de Nour United Eu tô fazendo muita playlist É bom que eu tá vermelha? Tá Puxa Não, tá Que a intenção não era essa vermelha, mãe Não, botou um pouco de lip tint, não foi? Não, é porque minha mãe, ela acha que lip tint é batom Então quando eu faço um pouco de lip tint Ela fala Mais Mais Começa a botar e fica assim Não gosto Tá, enfim Eu tô fazendo muita playlist lá no No Instagram, gente Então se vocês não me seguem É mariana.coli Eu tô postando muita coisa lá Eu tô postando assim Uma foto por dia Duas fotos por dia até Challenge Comecei a gravar challenge pra vocês Então Tô postando TikTok Tô postando foto Tô postando foto nem até antiga Gente, umas coisas tão engraçadas Então não percam Os stories também são muito legais Eu me dedico muito Então Vão lá Porque vale 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 Que vale a pena Eu tô gravando muito playlist lá pros stories Por isso que eu perguntei a música favorita de vocês Se vocês quiserem mais vídeos de Maritestas Aqui com outras marcas Deixem bastante like Que só assim eu consigo realmente saber Se vocês querem ou não Mais vídeos desse tipo Então se vocês quiserem Aproveita e deixa aqui nos comentários Qual é a próxima marca do Maritestas Quem ainda não viu os outros vídeos Tem uma playlist aqui no canal Só de Maritestas E os vídeos são muito legais Então é isso aí Tá indo, né mãe? A ordem de cor, né? A ordem de cor Eu nem podia fazer Porque a Mayfet já agiliza o meu trabalho É, eu gostei Tô travado Eu só acho que Ai gente, tem alguma coisa que me irrita Quando a tampa é maior que o corpo Só que não tem como A tampa ser menor que o corpo Então se atrapalha Fica assim no estojo Fica feio Vou pular um elástico Vou ter que fazer isso Porque isso vai ficar muito feio Ai, eu já tinha virado o estojo A gente tinha acabado os elásticos Mas ainda tem mais Aqui tem Aqui deve ter 12 também Que nem esse aqui A gente tava realmente reparando A qualidade desse estojo A gente que é muito boa Ele é todo acolchoado por dentro E uma coisa que eu gosto assim Eu gosto quando o estojo Ele é branco por dentro Quando ele é todo branquinho Todo coisa Ou quando é todo escuro E quando é todo escuro Que nem esse aqui É até melhor Porque não suja tão fácil Pra pessoas desastradas Que nem eu Então aqui ó Já botei caneta Brush pen Pode usar lápis de cor Então aqui tem 12 Exatamente Então vou botar na própria ordem Não, mentira Não gostei Já sei o que fazer já Como é que você vai fazer? Eu vou inventar Então se vai dar certo ou não Só Deus sabe Como é que ficou essa organização? É, tá indo, gente Como é que tá isso aí? Ih Gente, eu fiz Porque a Marila já arrumou tudo Tá, aqui ficaram os lápis de cor Ah, esse aqui não combinou Vai ficar sem combinar, meu amado O que temos aqui? Eu já botei o marca-texto Eu ainda posso botar canetinha Ó, lapiseira e caneta Que eu não tinha que postar pra vocês Mas é só lapiseira da Mayped Que eu achei muito legal Esse aqui dá pra colocar no estojo também, né? Ah, esse estojinho, né? Dá É até prático É, é Só que antes desse kit eu já botei Então, ó, canetinha Vamos usar uma canetinha pra botar Eu vou pegar uma fina Essa aqui, ó Mãe, essa é a mesma Da que eu já botei Ah, é? É Vou botar esse tipo aqui Ela é a mais fininha Eu adoro essa embalagem A gente põe essa Eu amo essa embalagem Porque assim, você tem que rasgar ela Ué Ah, não Você não tem que rasgar Enfim, tá É zip lock Ó, lockzito Zip lock O legal é que vem, tipo assim O bagulho Pra botar os outros bagulhetes Ó, botamos Essa canetinha dá pra fazer laughing? Não Mas, ó Ela tem uma ótima pigmentação E parece quando você pinta por cima Ah, gostei Essa é boa Ó, então agora sim Já temos nos dois Lápis de cor Caneta Já temos nos dois Marca texto Canetinha Brush pen Lápis de cor Caneta de ponta fina Então tá voltando o que? Lapiseira Cadê a lapiseira? A lapiseira A caneta normal Que são de cores assim Ah, é o que é de ferrográfica Ah, e apontador Eu vou pegar esse aqui Que é apontador Barra Borracha Já é dois em um E a gente nem tem borracha Da May E pedir aqui E uma tesoura Pra o estúdio ficar totalmente completo Fala uma tesoura, mãe Estupendo Não vou querer a relaxa Então dá a outra Ah, é Tem isso também É Então, ó Vamos lá Marca texto Aqui temos canetinha Tesoura Tesoura vai ficar por baixo Que é uma coisa que a gente quase não quer usar Antes tinha um propósito De eu organizar os estúdios Por quê? Porque eu ia pra escola Não, não gostei de tesoura Sem tesoura Ó, vai Aí eu vou botar aqui a caneta E a lapiseira Aqui na horizontal Ó Deixar as canetas aqui Bem ajeitadinhas E aí o quê? Falta só a borracha E só E o lip tint de brinde Porque você pode estar na aula Mas pode ficar bonita também Então, vamos ver como é que ficou o resultado do estúdio Em 3, 2, 1 e... Tcharam! Bom, ficou assim essa parte Vocês já viram, na verdade, né? Aqui são as 10 unidades da brush pen Da MAPED Que eu tenho quase certeza Que não existem outras cores A não ser essa Aqui que ficaram os lápis de cor Que eu tentei reinventar uma ordem de cor Mas eu nem lembro se era essa Ou se eu realmente reinventei E o baú que ficou assim Ou seja, eu vou tirar as leptinhas Que eu falei na zoeira Mas foi assim que ficou Os marcateis A borracha A lapiseira A caneta ferrográfica As canetinhas Então essas estouras, assim Acho que foram os mais completos do meu canal E dava pra fechar Na boa as estouras De levar pra escola Tá super completo Então foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Cliquem bastante em gostei Se vocês querem ver mais Mariteste aqui no canal Não se esqueçam de deixar bastante like E qual vai ser o próximo Mariteste De vocês que vão decidir a próxima marca Não se esqueçam de me seguir Em todas as minhas redes sociais Que vão estar aparecendo aqui na tela E um beijo de felicidade pra todos vocês Até os próximos vídeos E tchau, tchau Fui